Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Antes da gente começar, eu sou Carolina Castrol E eu queria pedir pra você deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos que eu vou estar aqui esperando Oi gente, hoje eu quero trazer uma resenha que é sobre uma base Eu vi muita gente falando dessa base E aí eu fiquei tipo assim, eu falei, gente, eu acho que eu tenho essa base aqui E todas as pessoas falavam o seguinte Nossa, eu tinha essa base aqui jogada nas minhas coisas e eu nem dei a mínima por ela Por ela ser tão baratinha e nunca usei Só que depois de eu ver muitas pessoas falando sobre ela, resolvi testar E aí eu lembrei que eu também tinha essa base Porque essa marca me mandou há um tempo atrás Eu recebia muitas, muitas bases E essa daqui, ó É a base da Face Beauty Acho que dá pra vocês verem aqui Tá vendo? É essa base aqui da Face Beauty Ih, dá até pra tirar um fotinho já, hein? Pra cá, pá Enfim, é essa base aqui, ó, da Face Beauty É... Face Beauty do Shoe É... Ela é uma base de frio É uma base tipo efeito mate Eu gostei dela porque na composição já fala que ela tem ácido hialurônico É... Eu gosto muito Eu amo produto que tem ácido hialurônico Tanto pra pele, pro rosto, quanto pro lábio também Adoro, adoro E ela tem óleo de rosa mosqueta também Que ajuda nas manchinhas Achei ela babado nisso Fique antes de usar A minha cor é a última, tá? São 10 tonalidades, essa base A minha é a última, que é a cor L10 É... Vamos... Vou agitar aqui ela pra você Essa base, gente Eu encontrei, eu fui pesquisar Na... Shopee Tava 13 reais Por isso Que ninguém dava nada Por essa base Ó, eu tenho umas manchas aqui, ó Eu tive uma crise de ansiedade Eu estou com umas manchas aqui Pra gente ver, pra ver a cobertura dessa base, tá? Aí agora, eu gosto de aplicar Eu gosto desse pincel aqui pra aplicar Eu amo esse pincel Eu nem sei de quem esse pincel aqui De que marca que é Eu amo esse pincel aqui pra aplicar a base E aí eu vou jogar Olha Ela é meio que um efeito água, sabe? Mas... Ó E aí eu aplico depois assim Eu vi muita galera falando Que usou duas camadas Dela, tá? Vejamos aí Gente, gostei, hein? Eu gosto Eu gosto quando a base Ela dá essa textura, sabe? Meio natural Sabe? Um brilho, um glow Sabe? Não tem aquela... Você percebe nitidamente Que não tem aquela... Não é aquela base pesada Que você passa Você sente ela pesada no rosto Eu passei Parece que eu não passei nada Já gostei Já tem meu ponto Agora eu faço aqui Vocês devem estar falando Passa, passa Passa onde que tá a mancha Que eu quero ver a revolução Mas eu vou passar aqui em vermelha Porque eu sou muito assim Quando eu vejo vídeo Eu falo Passa na mancha A revolução A revolução na mancha Gente, olha Essa parte Pra essa parte É esse lado Pra esse lado Gente, babado Babado Gostei Gente, ela é muito leve Ela é muito leve Parece que eu não passei nada Parece que eu não passei absolutamente nada na pele Tô chocada, gente Pra quem usa Fenty Beauty Mac Sair de um valor pra R$13,00 Babado, hein Ó, vamos passar aí Hum, gente Ó Sumiu Dá um pouco Que cabuleira Ih Asmei Gente Eu estou chocada Eu estou chocada Que essa base Ela só custa R$13,00 Eu gosto de passar Bem pouco Na testa Gente Todo mundo falou Que tá passando Ah, eu vi duas Todo mundo Eu vi duas Meninas No TikTok Falando que passou Duas camadas dela Ó Passei uma Gente Quem diz que eu tô com base Eu gosto desse efeito, sabe Quando você passa uma base Mas não parece que você tá com base Que fica aquela pele natural Com globozinho Eu tenho já esses pontos, tá Eu tenho esses pontos Essas marcação Brilhosa Que eu adoro Parece que eu tô com iluminador Mas é Da Da face da nega Mas assim Ó Ó Não transfere tanto Acho que nem transfere Gente Ela fica sequinha na pele Seca, seca, seca Bicha Bicha Você acaba de passar Olha isso Olha isso, gente Ó Acabei de passar Não tem tempo de secar direito Ó Tô passando a mão Porque geralmente Quando você termina de passar Essa base, né Você passa a mão Demais que a pele nega Você passa a mão Ela já transfere Já sai aquele negócio Pum Então Essa daqui Eu acabei de passar Segundos E você vê que ela tá bem seca Ó Vou chegar aqui mais de perto Pra vocês verem Olha como ficou As manchas, sabe Eu gosto quando a pele fica assim Sabe Porque não parece que eu tô com reboco Na pele Então eu gosto muito Também quando ele dá Essas Deixa essa mínima mancha aqui, ó Que dá um efeito mais natural Gente, mas eu tô chocada Por causa da leveza Eu tenho Eu, quando eu passo maquiagem Eu já sinto que a minha pele Tá meio pesada Assim, sabe E assim Eu já tinha testado Ela antes Mas eu testei muito rápido Porque eu tava indo pra academia Ontem que eu testei Pra academia Eu falei Passei Não fiz esses negócios Com cuidado Quando você tá na câmera Você vai passando devagarinha E você vai ver Sabe a diferença E aí o que me impressionou Também ontem foi Eu suei Igual não sei o que Na academia E mesmo assim Eu não senti ela pesada Na minha pele Não me senti Eu queria testar ela na academia Não, geralmente Eu não uso base Pra ir pra maquiagem Não me maquiagem Pra ir pra academia Mas eu quis fazer esse teste Com ela ontem E aí Eu treinei, treinei, treinei Aí eu falei assim Gente E aí quando eu fui Secar o suor Ela não transferiu Ela não transferiu tanto Também pro papel Que eu tava E aí isso também Foi o que me surpreendeu muito E mesmo depois De eu ter terminado A academia de testuário Que geralmente Quando você tá com base Você soa Você sente seu rosto Meio pegajoso Pesado Eu não senti isso Com essa base Enfim Gente A luz não tá muito boa Mas eu acabei o treino Fiz exatamente Ó Deixa eu ver aqui Uma hora Pronto Uma hora e cinquenta minutos Essa sou eu com a base Esse ano Você pode ver que minha área T Que é onde fica Mais oleosa Esforme, tá? Ficou totalmente seca Tá vendo? Esse é o resultado da base Depois do treino Isso porque eu já passei É papel Umas seis vezes no meu rosto Pra limpar E a base Começando assim Vamos passar agora A segunda camada Ó Vou pegar aqui de novo Eu só achei uma coisa É Eu sou negra retinta Mas eu não sou tão retinta Então Tem meninas que são muito mais retinta Do que eu E aí Esse é um Uma reclamação que eu quero fazer Essa daqui É a última É o último tom Que eu peguei Né É E assim Eu achei muito Muito pouco Muito pouca tonalidade Geralmente não vai pegar Quem tem uma pele Retinta Não vai poder A gente que tá adquirindo esse produto Entendeu? Já não vai poder Ó Passei o primeiro Passei o segundo Não Não senti muita diferença Do primeiro pro segundo Não Eu Ontem eu passei só uma E eu continuarei só com uma Só Passaria só uma camada Só Né Eu não sei se as meninas Estavam usando mais produto Do que eu Eu já não gosto Eu gosto de Passar só um pouquinho Não gosto de encher e passar Porque eu gosto Da pele com aspecto Mais 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 suave Sabe? Mais leve Mais Mais leve Entendeu? Como eu falei antes Eu não gosto Daquele efeito reboco Na pele E quando você termina De passar A A base Ela tá Aquele Aquele efeito pegajoso Aquele Efeito de pele Pesado Sabe? Eu sei que vocês me entendem Quem usa maquiagem Sabe? Então tipo assim Eu não gosto disso Eu uso Uma base Que até acabou Agora aqui Mas eu usei essa base aqui Por muito tempo Da L'Oreal Essa daqui Já até acabou E Eu amo ela Amo a textura Que ela deixa na minha pele Mas eu não gosto Que ela deixa pegajosa E quando eu sou Também Eu fico agoniada Como tem certas bases Que quando eu começo a suar Ela me deixa muito agoniada Que eu sinto que meu rosto Tá sujo Tá pesado Aí eu começo a pegar pan E nipar E ontem E parece que também Fica muito brilhosa Assim Essa daqui Não deixou isso Ontem Eu treinei 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 Não sentia minha pele Aquele brilho Que tipo assim Eu precisava Nitidamente Ah eu preciso pegar Um pano e secar Não Eu suei E não senti essa necessidade Então eu gostei muito Da base por causa disso É Ó Terminei de passar de novo A segunda camada E ó Você vê que transfere Bem pouco Eu sinto a minha pele Seca Gente Eu estou apaixonada Vale Muito Gente Eu tô chocada Eu estou chocada Porque tipo assim Eu uso base Da Fenty Beauty Da MAC Né E as vezes Eu tô usando Da Maybelline É porque tipo assim O que eu faço No dia a dia a dia Quando eu não vou pra um evento Tão tchan Eu uso uma base Mais vagabunda Né Eu uso a Maybelline Quando eu vou pra um evento Tchan 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 Aí eu vou numa Fenty Beauty Vou numa MAC Entendeu A gata faz isso Mas É Eu Eu tô chocada Com essa base aqui Estou chocada Com essa base Porque Gente Bem melhor Pra mim Bem melhor Do que a Maybelline Se ela não Der nenhuma reação Né Porque a segunda vez Que eu tô usando Ela não der nenhuma reação Espinha Porque tem umas bases Que dá muito espinha Então Gente Dá Assim Pra mim Assim Pra eu que gosto De uma pele mais sequinha Um aspecto Mais É Pele limpa Né Pele suave Pele sem tá pegajosa Isso daqui Pra mim Meu amor Tá dando de 10 a 0 Na base da Maybelline Que eu uso Pelo menos na base Que eu uso da Maybelline Assim Porque Eu quando eu vou Tipo assim No dia a dia Eu uso isso daqui Da base da Maybelline Eu E se tiver muito suando Se eu começo a suar Eu já sinto aqui Essa área aqui minha Começa a me incomodar muito Eu já preciso ir correndo Pegar um pano Pra ir nessa área T Aqui Né Aí eu já pego um pano E começo a secar Essa área T minha E ontem Eu treinei Eu suei Andei Corri na esteira E eu não senti essa necessidade Com essa base Então pra mim Ela tá dando de 10 a 0 Na Maybelline Trocaria ela pela Maybelline Com certeza Pelo preço E pela qualidade Também do produto Eu acho que O fato dela ter O ácido hialurônico E o óleo de rosa mosqueta Ajuda muito E ela também tem O extrato de Aloe vera Que é a famosa Babosa E se eu não me engano Então Gostei muito Aprovadíssimo Enfim Deixa o seu like Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.